Olá, hoje eu vou te ensinar como acessar a plataforma do EAD da ECEP de duas formas diferentes. A primeira é através do site da ECEP. Você vai digitar no seu navegador aecep.org.br Ao adentrar o site, no canto superior esquerdo, acima do logo da ECEP, vai estar escrito EAD, área do aluno. Basta clicar e você será direcionado para a plataforma. Digite seu e-mail, sua senha. Sugiro deixar o ticket de lembrete para não ter que ficar digitando toda vez que entra na plataforma e entrar. Pronto. Em poucos instantes você já está dentro da plataforma. A outra forma é abrindo seu navegador e digitando diretamente ead.aescep.org.br Assim você será também direcionado para a plataforma. Digite seu e-mail, sua senha. Simples assim. Obrigado e até a próxima.